Para que as forças de lei tenham acesso aos dados, mesmo com o que elas estão fazendo, mesmo com o que elas estão fazendo. A Polícia Civil do Rio adquiriu software especificamente para ajudar na força tarefa montada para elucidar a morte do menino em Rio. As conversas recuperadas entre a mãe, Monique Medeiros, e a babá do garoto revelaram que ele era agredido constantemente pelo vereador, doutor Jairinho. A empresa responsável diz que o software é recomendado apenas a autoridades policiais. A disponibilidade do produto é limitada e os detalhes de como a ferramenta funciona são mantidos em segredo. Sabe-se apenas que a tecnologia usa brechas de segurança nos smartphones. Portanto, a partir do momento que se utiliza um software que consegue destravar o aparelho, consegue ter acesso aos dados, mesmo que se aplique a criptografia, por exemplo, isso é muito importante para que os clientes consigam ter acesso a esses dados e abrir o conteúdo de conversas, por exemplo, de WhatsApp, de Telegram, de Sino, para poder ter acesso aos sites visitados, poder ter acesso a e-mails e uma série de outras coisas que estão ali dentro da memória do colégio. No Brasil, os serviços do software já tinham sido usados na Operação Lava Jato, segundo o relatório da Polícia Federal. E ainda sobre esse caso, o menino de Henrique, a... ...